O astro do hóquei que veio do gelo. Distribuição universal. Versão brasileira Herbert Richards. Sim, fãs do esporte! O destino da próxima temporada de hóquei está nas mãos do mundialmente famoso super-olheiro Smedley Bondemira, que está de olho na mais nova sensação. Ele hoje partiu para a gelada Antártica em busca do novo talento que os fãs esperam que isso veneça um problemático esporte. Eu sou o mundialmente famoso olheiro Smedley Bondemira e eu adoro descobrir novos jogadores de hóquei. Você me mostra um rapaz com talento natural e eu treinarei hoje para que seja o super-astro do hóquei de amanhã. Bem, vejam só. Aqui estou eu na gelada Antártica para encontrar o novo e quente candidato e ele que veio me encontrar. Você esquia muito bem, rapaz, mas precisa prender a suar a camisa. Eu nunca vi um bom candidato que resista ao bônus do contrato especial dos Smedley Bondemira. Ah, não tão rápido, filhotinho. Você é propriedade do show da Liga Mundial Internacional de Hóquei agora. Então, ouça, a minha reputação está em jogo. E antes que eu teste sua habilidade no hóquei para apostar em você, quero garantir que nos daremos bem em todos os seus momentos difíceis, se é que você me entende. Ele pode ser rápido, mas ele não é a lâmina mais afiada no gelo. A primeira coisa a fazer é testar sua velocidade e sua habilidade nas manobras. Vejamos em que velocidade você consegue patinar rodeando esses velhos tacos de hóquei. Jovens atletas vêm e vão, mas o cronômetro nunca erra. Agora, onde é ele? Mas, por outro lado, a velocidade pode ser um tantinho superestimada. Vocês, candidatos, são todos iguais. Vocês querem fama, muito dinheiro e seus rostos em cartões, mas não querem trabalhar para isso. Bem, Smedley Bondemira sabe como lidar com gente como você. Agora, essa rotina aqui é para testar sua habilidade no arremesso. O superolheiro Smedley Bondemira vai ensiná-lo uma grande jogada de hóquei. É assim que os profissionais experientes fazem. Vamos lá, filho. Não se intimide só porque você viu o melhor de todos na sua frente. Dê o melhor de si. Primeiro, você precisa desenvolver um pouquinho a sua confiança. Agora eu sei por que chamam isso de arremesso. É melhor que esse garoto atraia multidões, porque alguma coisa me diz que ele vai nos custar uma fortuna. Muito bem, rapazinho. É hora de descobrirmos quais as suas habilidades no gol. Com uma ajudinha da mais recente tecnologia e treinamento de... Você devia ter rebatido para não deixar que entrassem. Ah, eu vou lhe mostrar. Manda o poke, garoto. É tudo uma questão de agilidade no pulso. Ah, claro. Eu tinha que descobrir o único jogador de hóquei do mundo que está mais interessado nos tacos do que em dinheiro. Filho, alguma coisa me diz que você é um churrasqueiro por natureza. Mas primeiro você tem que jogar hóquei. Eu sei exatamente como domar essa primadona temperamental. Escuta aqui, garoto. Que tal trabalharmos para avaliarmos os seus talentos físicos? Eu vou checar esse rapaz com tanto rigor que até a família dele vai sentir. Isso vai manter a mente dele no jogo. Não! Sim, senhor. A próxima temporada de hóquei precisa mesmo de um novo jogador para que o esporte seja salvo. Vamos esperar que Smedley Bondi-Mira o tenha encontrado. Agora já chega. Eu já estou cheio de você. Você não tem talento, seu defensor do anti-atletismo. Já estou cheio de atletas estrelas. Eu vou voltar a observar meninas para o time de voleibol escolar. Fique longe de mim para sempre, pinguim! Ah, mas que pena! Pela primeira vez em sua lendária carreira, Smedley Bondi-Mira fracassou em sua busca da nova sensação do hóquei. Infelizmente, toda a temporada foi cancelada devido à falta de interesse, pessoal. Mas em seu lugar, traremos as mais adoradas canções de acampamento. Direto para Montezuma Como caçador-chefe desta expedição, sigo o lema dos caçadores. Querendo uma presa, vamos caçá-la. Precisa-se urgente um pinguim para ser exposto no belo zoológico da Ilha Tropical de Montezuma. Paga-se muito bem. Bingo! Isso é um pinguim, sem dúvida. Mas! Eu sempre caço a presa. Droga! Por que você parou, amigo? A cueca era grande demais para o bichinho. Ah! Isto irá prendê-lo! Não, não! Existem dois contra essa maldade, sapia! Não, não! Ah! 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 Isso virá ensiná-lo. Da próxima vez, desafie um do seu tamanho. Como meu tio Juan costumava dizer, se não pode ir por cima, vá por baixo. É claro, ele era um chihuahua. Isto deve afundar seu barco. É claro, sabe o que isto significa? Estou quase conseguindo. Gambá instantâneo, basta adicionar água. Com o fedor, ele vai sair. Somente uma resposta. Sejam bem! Tá bem! Intentada! Sejam bem! Ora, o que é isso? Mas que gentileza! Hum, é logo este sabor meu preferido! Um pouco de creme e bastante açúcar! Ei, 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 ei! Estou tentando dormir aqui! Eu vou-me embora! Olha, filho, me dá uma chance, tá bem? Recebi uma oferta irrecusável! A ensolarada Montezuma, vou levá-lo para um paraíso tropical, despesas pagas e isenção fiscal, e todo peixe que puder comer! Tudo bem, tudo bem! Você dirija, aceita ir comigo? Bem-vindos! Que trabalheira! Uau, uau! Os caçadores finalmente chegaram! Já preparamos o viveiro! Cuidado, pinguim! Mantém-lá uma temperatura bem abaixo de zero e conta com um pequeno iceberg! Mas qual deles é o pinguim? Mas não é, não é, não é, não é, não... Para citar meu avô quando foi posto em cativeiro! E agora uma palavrinha do nosso amigo Smedley, dos deliciosos peixes congelados! Olá, está com fome, telespectador? Vou lhes mostrar como é que eu congelo rápido os meus saborosos pratos! Eu só uso os mais modernos métodos de congelamento disponível para o homem ou o cão! Esse aqui é o nitrogênio líquido! Acima de tudo, não tentem isso em casa! Comprem o peixe congelado do Smedley, enquanto isso, vou procurar uma nova técnica de congelamento! E não me deixe quebrado! Inensos débitos, sete mil e trezentos, fluxo de caixa a zero! Você deve dinheiro em dezessete estados e... O Ártico é o local perfeito para encontrar as mais novas técnicas de congelamento que terão o sucesso que as minhas últimas ideias não tiveram! Mmm, Hm, Paulo, senhor, acho que eu vi alguma coisa... Ahn? Não, definitivamente não me lembro daquela biruta! Ter uma franquia de comida congelada pode ser um negócio muito frio As pessoas fazem qualquer coisa para roubar seus segredos de congelamento O gelo aqui no Ártico é o gelo mais gelado do mundo E o contato frio é a mais nova técnica de congelamento Esses blocos de gelo vão congelar meu jantar mais rápido que um inseto numa nevasca Espera só um minutinho aí baixinho Entregue especial Mande essa peste para o lugar mais longe do mundo Se eu puser o meu jantar bem aqui A sensação térmica do vento gelado daquele ventilador atuará sobre ele Depois, quando o termômetro chegar aqui, minhas comidas estarão bem congeladinhas O vento gelado que sopra do ventilador fará com que o mercúrio daquele termômetro caia mais rápido que a bolsa de valores Parece que vou precisar de mais vento gelado do que imaginei Agora sim, cirula gerada e vovão! Fique quietinho aí, pinguim de geladeira! Você não tem o direito de comer essa comida antes dela estar congelada Não tem direito nenhum! E ponto de exclamação! Será que eu fui claro como um cubo de gelo? Ei, baixinho! Você é mesmo fanático pela comida congelada do Smedley? 485 mil dólares da comida congelada do Smedley Do Emporido Iglu, 96 centavos Você tem que entender Só estou tentando descobrir o melhor método de congelar rápido toda essa comida apetitosa Aham, aham Mas é claro! Quem entende mais dos segredos do congelamento rápido do que um pinguim? Um pra você E um pra mim Um pra você E um pra mim É, como o meu tio Fritz sempre dizia Você pode levar um pinguim para a água Mas somente um cachorro esperto pode fazê-lo pescar pra você E colino no gelo Boa tarde, fãs do esporte Bem-vindos à abertura dos Jogos Antárticos Os patrocinados pelo chocolate à moda antiga da Mama Delap Um chocolate preferido de 4 a cada 5 pinguins Mama Delap convida você a vir conosco ao evento esportivo mais radical do século Nós garantimos muita diversão, comida, aventura, comida e principalmente comida Os ingressos estão à venda a partir de agora Estão adorando ser o chefe de segurança aqui nos Jogos Antárticos Jurei manter todos os arruaceiros longe desta área Hum... O que temos aqui? Parece que encurralei um pinguim Tentando entrar de penetra Ora, vou escoltá-lo até a saída Norma número 1 do guarda Sempre desconfie de quem usa smoking Hum... Hum... Esta pista de gelo está congelando minha região lombar Encoste na lateral para eu poder prendê-lo Parece que temos uma dupla competidora na prova de patinação no gelo, senhoras e senhores Vejam que sigilo tem esse grandão Como tem estilo esse tampinha Agora te peguei, seu... Ai... Isto dói Este pinguim espertinho patina muito bem no gelo fino Mas não existe pinguim no mundo que vença o segurança salariado Talvez seja essa Que apresentação incrível Aqui está o novo vencedor da medalha de ouro E agora, como sempre nos Jogos Antárticos da Mamadelape O vencedor de cada prova faz sua refeição na mesa dos campeões Nenhum penetra vai passar por mim Hum... Precisa pôr mais sal Espera aí só um minutinho É uma autoridade quem manda Pãos e pedras podem me ferir Mas água não fará efeito A menos que esteja em sua forma sólida Rick, onde está? Nenhum penetra do mundo pode passar por mim Que salto Que descida Na certa, isso vai levar ao que chamamos de se estabacar Sabe o que mais? Eu me estabaquei Que trajeto incrível Este competidor surpresa venceu sua segunda prova nos Jogos E não perde o tempo Vai direto à mesa dos campeões comemorar Está bem, seu penetra Larga esta coxa de galinha Pimpolino surgiu do nada E agora me deram a prova dos 200 metros deslizando no gelo Muito bem, você aí, encoste Este é o truque mais velho do mundo É, às vezes leva tempo Mas sempre provo que sou duas vezes mais esperto que todo mundo diz que sou Sabe, não é sempre que se vê um tubarão branco polar Estamos na metade da corrida E Pimpolino continua em primeiro lugar Faltam poucos metros para a linha de chegada E em continua na frente Quando eu pegar aquele transgressor Ele ficará enterrado no gelo por um bom tempo Chegado Isto é o que no ramo chamamos de perseguição feroz Não há nada pior do que isto Incrível Pimpolino ganhou três medalhas de ouro em um dia E agora come a terceira refeição na mesa dos campeões Cumpri meu dever Posso estar cansado Mas é um cansaço positivo Os Jogos Antárticos acabaram Mas você pode curtir o chocolate à moda antiga da Mama Delap O ano inteiro E lembre-se Ele vale uma medalha de ouro E aí 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 E aí